Música Hey! Fala galera, beleza? Estamos aqui no novo vídeo, galera, esse vídeo é muito rápido Tem que ser muito rápido esse vídeo, galera É o seguinte, vamos começar a ter vídeo, galera Só na segunda, na quarta e na sexta Pelo seguinte motivo, galera, dia 1º Segunda-feira que vai começar a minha aula E o bagulho vai ficar louco, tá ligado? Então não vai dar pra postar vídeo todo dia Mas é o seguinte, galera Os vídeos que vocês estão acostumados a assistir Não vai existir mais, beleza? Todos os vídeos agora vai ser no estilo do Happy Wheels Vai ser editado pra caralho, beleza? No momento que tá saindo esse vídeo, eu tô editando Um outro vídeo que vai sair top Esse vídeo, infelizmente, não vai dar pra sair hoje Eu acredito que vai sair na quinta-feira Esse vídeo vai sair desregulado, beleza? Mas a partir de segunda-feira vai estar tudo certo Segunda, quarta e sexta vídeo, beleza? Mas não era esse vídeo rapidinho, beleza? Galera, muito obrigado por tudo Fique ligado aí no canal para os próximos vídeos, beleza? Galera, muito obrigado por tudo Valeu, falou e fui Tchau!